A gente não matava os pássaros, as caças. Não. Mas antes nós matava. Mas nós matava para sobreviver, para matar a nossa fome. Não matava para pegar a carne e vender no mercado. Era para nós comer. Hoje não. Devido a esse trabalho do artesanato que nós vendemos nas escolas, a gente não matava mais os pássaros e as caças. Você se comprou no anel, você já está ajudando a nós não matar uma caça nem um pássaro.